Essa Não É Essa Não É A Primeira Vez Que Você Me Aborrece E Depois Com Cara De Santa Me Aparece Pedindo Perdão Sem Me Pedir Foi Ao Bar E Isso Não Se Faz Eu Vou Lhe Manda Embora Para Nunca Mais Pode Arrumar Sua Roupa Porque Acabou A Sopa Volte Ao Bar e Vá Dançar Melhor Abusou Da Confiança E Você Já Não É Mais Criança Se Eu Lhe Perdoar Fará Depois Pior Essa Não É A Primeira Vez Que Você Me Aborrece E Depois Com Cara De Santa Me Aparece Pedindo Perdão Sem Me Pedir Foi Ao Bar E Isso Não Se Faz Eu Vou Lhe Manda Embora Eu Vou Lhe Manda Embora Para Nunca Mais Pode Arrumar Sua Roupa Porque Acabou A Sopa Volte Ao Bar E Vá Dançar Melhor Volte Ao Bar E Vá Dançar Melhor E Depois Com Cara De Vá Dançar Melhor E Depois Com Cara De Santa Me Aparece Pedindo Perdão Sem Me Pedir Foi Ao Bar E Isso Não Se Faz É Eu Vou Lhe Manda Embora Para Nunca Mais Sem Me Pedir Foi Ao Bar E Vá Dançar Melhor E Em Morro E Em Morro O que é isso?